Hoje as gigantes de tecnologia Tesla e Google correm para colocar em circulação os veículos autônomos, aqueles sem a necessidade de um motorista. Mas um professor sul-coreano já tinha desenvolvido um veículo desse tipo há quase 30 anos. O automóvel de Han Minhong, de 79 anos, surgiu em 1993. Sem ninguém ao volante, o veículo percorreu dois anos depois a autoestrada mais movimentada do país ao longo dos 300 quilômetros que separam o Seul da cidade portuária de Busan. Ele foi sentado no banco de trás. Mas sem interesse, o governo deixou de financiar os experimentos na Universidade da Coreia. Agora, Han tem apenas um funcionário e desenvolve sistemas de alerta para veículos autônomos. No ano passado, a gigante Tesla anunciou que estava muito perto do nível 5 da tecnologia de condução autônoma, o que corresponde à autonomia total. Para Han, trata-se de um nível comparado ao alcançado por seus trabalhos nos anos 1990. Claro que a Tesla investiu muito mais dinheiro nos testes, assim suponho que deve ser mais sofisticado, mas não deve ter muita diferença quando se trata de funcionamento básico. A Universidade da Coreia classifica Han como pioneiro e herói da cena internacional da inteligência artificial. O sul-coreano também concebeu o primeiro sistema de navegação automotiva do país e um mini-helicóptero antes dos drones. O sonho dele é ver um modelo Tesla e o seu circularem por uma estrada estreita e sinuosa que passa sobre uma montanha ao norte de Seul. Como a Tesla é considerada o melhor automóvel do mundo, se houvesse possibilidade, gostaria de comparar a nossa tecnologia com a deles. Han afirma que a verdadeira autonomia em matéria de condução é quase inalcançável, já que os carros não podem se adaptar tão bem diante de imprevistos. Para ele, esses veículos seriam amplamente usados no transporte de mercadorias e nem tanto de pessoas.